Nossa, e agora o que eu faço? Ai, o Flash tá quase morrendo e eu não sei o que fazer. Será que o Strogonoff tá por aqui? Ai, ele sempre tá. O que tá acontecendo nesse laboratório? Ai, o Professor Daniel só fica viajando por causa daquelas experiências e... E o Strogonoff sumiu agora ainda por cima? Não, será que ele tá lá embaixo? Não é possível. Ele tem que estar em algum lugar, não é possível. Ele sempre tá aqui. Se não é pra fazer alguma coisa, é pra encher o saco. É, então ele tem que estar aqui. Calma. Hum, ai, que droga. Strogonoff, Strogonoff! Ai, que droga. Ele não tá por aqui, não. O que eu faço? O Flash tá morrendo e... Ai, eu não sei o que fazer. Ah, não sei. Será que tem alguma coisa nesses computadores? Não sei se pode ajudar ele. Nossa, o que eu faço? Pensa, pensa, pensa. Deixa eu ver aqui. Não. Mas eu não procurei o laboratório todo, né? Também pode ser que o Strogonoff esteja por aqui, aqui em cima, não sei. Strogonoff? Ai, ai. Viu? Esse robô não presta pra nada. É só pra encher o saco, viu? Tá. Tá bom. Eu acho que... E se eu for lá no hospital de novo? Hã? Oi, amor, tudo bom? Flash? O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô no laboratório normal, porque tem alguma coisa estranha. Lógico que tem, você não... Você não... Pé. O quê? Ah, é porque o médico me deu alta. Ah, como assim? Na verdade, eu tive que convencer ele. Mas eu tô bem agora. Eu acabei de sair do hospital e você tava, tipo... Num estado grave, quase morrendo. E agora você tá aqui? Como se ela tivesse acontecido? Não, na verdade, eu não sei. Eu sei que eu convenci o médico a me dar alta e tal, aí ele deixou. Como convenceu? Você tava desmaiado. Ah, meio que eu sou o meio mais rápido do mundo e eu posso ter saído sem ele saber. Tá, né? Bom, o que importa é que você tá melhor, né? Não, é. Eu espero que sim. Eu acho que eu tô melhor um pouco, mas... Na verdade, eu queria ir ao hospital do serviço de nada, porque... Depois que você saiu, eu fui embora. Ah? Aí eu passei em casa, peguei a roupa e tô aqui. Eu fiquei toda preocupada, achei que... Ah, mas agora eu tô aqui. Tá, tudo bem. Isso é bom, então. É. Ah, mas alguma novidade aqui? Estrogonoff? Então, o Estrogonoff sumiu. Ah, ainda? Sim. Ih, tudo isso aí é estranho, tá. Ai, ai, viu? Ai, ai, por que que eu ainda... Ai, tudo estranho nessa vida. Eu não vou nem tentar entender mais. Mas não parece... Ó, que por aqui nada mudou. É só o doutor Irineu que também nunca aparece. Ah, mas é... Eu tô começando a ficar preocupado, hein? Não, não precisa ficar preocupado com ele. Estrogonoff... Estrogonoff falou que ele, tipo, manda algumas cartas de vez em quando. E agora, ó... Semana passada ele tava na China. Agora ele tá no Bangladesh. Ih, rapaz. Ai, pera. Eu vou dar um pulinho lá pra falar com ele. Ah, perdão. Já volto. Vamos ver o que ele fala. Não é. Tá, né? Voltei. Ele falou que tá tudo bem. Passou a férias com a família lá. Levou o pai, a mãe e o tio roubou. Tá todo mundo lá super feliz. Ele tá na China mesmo. Ele tá na China. Eu fui pro Bangladesh e ele não tava. Ah, entendi. Não, não é. Entendi. Aí eu fui na China e ele tava lá. Tudo bem, então, né? Se tá tudo certo, então não tem por que se preocupar. Ah, mas... Será que você vai ficar aqui no laboratório por agora? Ah, não sei o que fazer. Será que tem alguma coisa pra gente... Hum, deixa eu ver aqui. Que... Parece que tá tendo um assalto ao banco. O quê? Assalto ao banco? De novo? Mas... Assalto ao banco no banco? É, no banco, né? Não, calma. Assaltar o dinheiro no banco. Mas pera, é dentro do banco? Lógico que é dentro do banco, né? Se tem dinheiro lá... E eles precisam de dois heróis super rápidos pra salvar eles? Ah, precisa que salve, né? Agora tem que ser a gente... Ah, tem que ser a gente, né? Porque agora é vamos, né? Fazer o quê? Fazer o quê não, né? A gente tem que salvar os outros. É legal. Não, vai tentar. Daí você vai lá rapidão. Para de ser peguiçoso. Vamos logo, vai. Vai ser legal. Ah, vou chegar primeiro. Ah, não. Eu vou chegar primeiro. Nem vem. Eu tô ganhando, eu tô ganhando. Mas, peraí. Onde que é esse lugar, afinal? É, o banco. O banco é por aqui, amizade. Calma, a gente tem que tomar cuidado. Ah, pera. É aquele banco lá? Ah, então vamos logo. Eu sei qual é. Hum, deixa eu ver. Cuidado, cuidado. Calma. Ai, meu Deus. Tá cheio de polícia aqui. E agora o que a gente faz? Vamos falar qual... Não, policial. Tá tudo em ordem. Eu já consegui... Quem é aquela? Deu tudo certo, tá? Então, pode ficar tranquilo e levar as tropas de volta. E aí, policial, de boa. É. Assalto. É, demoroso. O que que tá acontecendo aqui? É, então, gente, eu já tô em conta. Hoje não é a festa fantasia, não. Rapidinho. Eu só vou falar com o policial. É. Não, é. Eu não... É. Policial, a gente vem resolver aí o problema do assalto que tá tendo aí. Como é que é o bagulho? Hoje não sei... Gente... Esquece a mocinha, já resolveu tudo. Já resolveu ela, mas... Sim, pera. Essa fantasia é a ideia aí. Hã? Fantasia? A coisa... Hã? Peraí, ela tá voando. Mas o que é isso? Ela... Oi, gente. É... Meu nome é Supergirl. Ela é super heroína. Que palhaça é essa? Tá copiando meu nome. Ela é bonita. É bonita. Oi? Peraí, vem aqui. Que palhaça é essa? Vem aqui. Calma, moça. Só um instantinho. Eu vou falar com a minha amiga. Amiga? Ah, tudo bem. É... Amiga? Não, não, amor. Que isso? Tudo certo aí, gente? Vocês são bem? Tudo certo. E, afinal, o que aconteceu aqui no banco? Tá tudo certo? Ah, não. É que tava tendo uns problemas de assalto aí e tal. E aí eu vim aqui muito rápido. Resolvi tudo. Rápido? Ah, que bom. Sim, é muito rápido. Mas quem é rápido aqui é a gente, não você. Amiga, eu sou muito rápido. É, na verdade, eu com rápido também. Quem vocês são? Eu sou. Eu já ouvi falar dele. Flash, não é? É, eu mesmo. Nossa, que bom. Mas essa menina aqui eu nunca vi. Eu sou a Flash Girl. É... Tá, eu também nunca ouvi falar de você. Não é à toa que eu tô perguntando, né? Enfim. É, é... Super... Super Girl? O quê? É, você já resolveu aí? Já, já. Aí o cara tava... Não tava nem armado direito. Ele tava... É que a gente é amigo, né? A gente é amigo? Você... A gente podia ir pro cinema. Cinema? Como assim? Você acabou de... Uma... Heroína aí? É, eu não sei. Podia... A gente... Não sei. A gente podia sair algum dia desses. Mas... Flash, vem cá. O que vocês são? São amigos? Não, você já tá... A gente é namorado. É, na minha amiga. Ô? O quê? Sim. A gente namora. Ah, namora. Ah, tá. É? Apesar de não ter falado isso. Enfim, se já tá tudo certo, eu acho que a gente pode ir embora, não é mesmo? Não, pra que ir embora agora? Tá tão bonito esse dia, ó. Tô legal aqui, um monte de policial, né? Não, policial. É isso mesmo. Nossa, tá muito legal. Tá muito legal, é. É. Tá aqui conversando um pouquinho? Conversando sobre o quê? Eu converso com ela, você olha aí como é que... É. Pode ser? Tá bom, então. Eu tô de olho. Eu tô de olho nessa conversa de vocês. Pode falar. Eu gostei dessa roupa, Flash. Muito legal. Ah, obrigado. Foi um amigo meu, foi o Strogonoff, ele que construiu. E a sua também é muito bonita. Gostou? Gostei. Você tem uma capa, que legal. Tenho, tenho uma capa, olha. Quando eu voo, ela fica... Nossa, é legal mesmo. Muito legal. Você é uma das meninas mais bonitas que eu já vi. Eu duvido que você consiga ser mais rápida que a gente. Não adianta nada voar. É, na verdade adianta, sim. Porque eu posso chegar aqui em cima e vocês iriam demorar um pouquinho, né? Na verdade não, eu posso subir a parede correndo. É, vai. Não tô afim não. Obrigada, não vou me forçar por você. Ah, tá. É, super legal. É, tudo bom. Você pode me passar seu número pra gente... Número? É, eu não sei, tem que pedir... Número de inscrição do Enem pras provas, é... Não, é o número de zelar mesmo. É, não, amor, nada. É só o número. 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 Número, sei. É, me dá o telefone que eu coloco. É, tu me permite, Flash Girl? Permite eu botar ou não pode? Permito. Não vai ser problema nenhum. Ah, não, eu não vou falar aqui. Eu coloco pra ti. Eu coloco... Ah, oi, tudo bom? Ela vai botar o número lá. Eu vou colocar o nome do contato de Nova Crush. Então pode ser, pode... O quê? Esse nome eu aprovo. Esse aí faz todo sentido, hein? Ah, tá bom. É, agora que vocês já tem o número dela, a gente pode ir, né? É, tchau. A gente se fala. Não, vocês já vão embora tão cedo. Sim, a gente já vai. Já. Ah, não, mas... Tá, já, já. Eu não gostei muito dela, Flash. Ela é muito, sei lá, chata. Ah, esquece não. Depois a gente resolve isso. Vamos, amor. Tá tudo resolvido já aqui no banco. Vamos, eu tenho que conversar com você. O quê? Como assim? Tão fácil assim você ter bobo agora? Bo... Bobo? Não, a gente veio salvar o banco aqui. Não? Não, não. Acho que a gente precisa ir pra casa e conversar melhor. Tchau, casalzinho. Tchau. Já vai tarde. Conversar o quê, amor? Tá tudo certo. Ah, tá tudo certo. Então tá bom, já que tá tudo certo, vamos embora então. É, vamos embora então, né? Hm. Tchau. Tchau. Tchau.